Bom dia, antes de mais começo a dar os parabéns ao INA por esta iniciativa, tem mantido a iniciativa desde 2020, que é o que é de louvar. De facto, a administração pública de hoje em dia é claramente diferente da administração pública que nós conhecíamos, por exemplo, quando eu entrei na administração pública há 20 e qualquer coisa anos. Os desafios são muitos, são muito diferenciados. A forma como as pessoas tomam contato com o conhecimento, com a experiência, também é muito diferente e, portanto, acho do maior relevo, da maior importância para as pessoas que procuram este programa poderem contar com este apoio da parte do programa e da parte do INA. Da minha parte foi com muito gosto que participei, tenho vindo a participar no programa de mentoria, espero poder continuar a colaborar. É sempre um prazer, é relativamente fácil para nós partilhar a experiência que vamos adquirindo ao longo do tempo. Não deixa de ser desafiante porque, ao mesmo tempo, temos que nos colocar um pouco ao dispor do mentorado e compreender o que é que para ele, de facto, é importante, o que é que é útil e em que ponto é que podemos encaminhar e ajudar. E, portanto, aconselho a todos aqueles que tenham interesse, que tenham vontade de partilhar a sua experiência e também a todos aqueles que tenham vontade de obter algum apoio da parte de colegas. Obrigado.